É um novo membro à mesa do Conselho da União Europeia. O francês Bruno Retailleau participou na primeira reunião de ministros do interior na quinta-feira, no Luxemburgo. Antes de dar os primeiros passos na cena europeia, o novo ministro do interior de França deu a conhecer desde já o rumo que vai seguir, quer uma posição mais firme na política de migração. Bruno Retailleau pede que o Pacto Europeu de Asilo e Migração seja aplicado o mais rapidamente possível, ou mesmo antes do previsto. Pretende também rever a Directiva do Retorno, que prevê o regresso de todos os imigrantes ilegais ao país de origem ou de trânsito. A partir do novo ministro francês do interior não exclui qualquer solução sobre a transferência de imigrantes para centros fora da União Europeia. Uma medida semelhante ao acordo entre a Itália e a Albânia. Esta posição mais radical tem eco em toda a Europa, onde a extrema-direita está em ascensão. Mas pode não ter como destinatários os Estados-membros. Ele deve afirmar sua identidade política. Então, eu penso que estamos em um discurso voluntário para marcar seu território político no meio da coalizão e vis-à-vis da Assembleia Nacional. A União Europeia também causou polémica sobre o Estado de Direito. Considera que não se trata de um princípio sagrado. O comentário já mereceu reparos do primeiro-ministro francês. No entanto, o Roteio parece ter conquistado a simpatia de Viktor Orbán. O primeiro-ministro da Hungria disse à imprensa no Parlamento Europeu que tem muito respeito pelo ministro francês.